Oi, meu nome é Yuli, pra quem não me conhece e pra quem me conhece, eu voltei. Gente, há um tempo atrás, uma amiga e blogueira, a Bia Borba, tinha me marcado numa tag que ela fez no canal dela, Vlog Sem Nome, sobre minhas paletas de sombra. E aí, gente, quando eu vi essa tag, eu falei, ferrou. Gente, eu percebi que eu não tinha nenhuma paleta decente pra mostrar em vídeo pra vocês. Porque eu não tenho o costume de usar sombra, eu venho usando sombra de um tempo pra cá e eu não tinha nenhuma mania de usar sombra, eu achava que eu ficava estranha. Então eu não tenho nenhuma sombra mesmo que eu fale assim, putz, essa sombra é muito boa. Mas enfim, como ela já tinha me tagueado, eu perguntei pra ela o que ela achava que eu fazia e eu resolvi responder com o que eu tenho. Então se você quer continuar assistindo esse desastre de tag, continue assistindo o vídeo. Melhor embalagem Com certeza a minha melhor embalagem é essa da Dior Eu ganhei de uma ex-chefe minha faz um tempo Na verdade ela não é só de paleta, tá? Ela é um kit de maquiagem Mas com certeza essa é a minha melhor embalagem Eu acho muito bonita Linda, gringa, né gente? Fina Mas enfim, é a única também, tá? E eu adorei, eu acho linda essa embalagem Melhor embalagem Melhor pigmentação Com certeza continua sendo essa da Dior Foi até por causa dela que eu comecei a usar sombra Porque eu não usava sombra Gente, só de colocar o dedo assim, olha Eu nem estreguei nem nada Já sai muito pigmentado no dedo Então assim, ela é muito boa Eu comecei a usar por causa dela Ela fixa bem no olho Então essa pra mim é a melhor pigmentação Mais versátil Com certeza Continua sendo essa da Dior E, Uli, você vai continuar só mostrando essa da Dior? Não, gente Calma lá que vai vir um desastre Então Eu acho a mais versátil Por quê? Gente, tem um branquinho Tem um off-white Tem um nude Tem um marrom Tem um meio lilás Então essa é a mais versátil pra mim Combina com o meu tom de pele É a que eu mais uso atualmente Assim É de uns tempos pra cá Quando eu comecei a me maquiar Então essa pra mim é a mais versátil Com certeza Melhor para viagem Não é só porque eu vou escolher essa embalagem pra viagem Que eu gosto das cores dela É a minha melhor pra viagem Essa da Tango Gente, não liguem É muito velha Assim, tipo, muito velha Mas assim, é da Tango Pra mim é versátil Por quê? É pequena É compacto Cabe na necessaire E se as cores, na verdade Que eu tivesse comprado Fossem cores decentes Tivesse um marronzinho Um branquinho Sabe? Um beige Ia ser perfeito Então pra mim Essa é a melhor pra viagem Mesmo eu não gostando das cores Eu acho que a embalagem É a melhor pra viagem Maior arrependimento Com certeza O meu maior arrependimento É essa da Avon Gente, ruim Pensa numa sombra ruim Eu lembro que na época Teve de blush Que tinha bronzer Eu sei que muita gente gosta Mas assim Pra sombra Pra sombra Eu não gostei É muito brilhoso Assim, muito brilhoso E as cores Assim, não ficaram legais Na minha pele Esse azul ficou muito estranho Eu não gostei Então pra mim Esse é o meu maior arrependimento Maiores nomes Que nomes Gente Aqui não tem paleta gringa não Não tem nome, gente Nenhuma das minhas paletas tem nome Eu tentei até procurar Nem a da Dior tem nome Porque Não é uma paleta em si Ela tem outras coisas de maquiagem Então não tem nome nenhum Então Sem nomes dessa vez Menos utilizada Com certeza A minha menos utilizada É essa daqui Eu comprei Nem sei por que Eu comprei Gente Que que eu vou fazer Com esse azul Que que eu vou fazer Com esse verde Que que eu vou fazer Com esse amarelo Limão Sei lá Que que eu vou fazer Entendeu Não sei porque eu comprei Mas essa é a menos utilizada Eu acho que eu só usei Essa Essa roxinha aqui Uma vez Só que a pigmentação Era tão boa Que eu afundei a bichinha Entendeu Então Essa é a menos utilizada Utilizada e queridinha Eu tô com muita vergonha De mostrar Essa paletinha Pra vocês Mas realmente Ela é queridinha E ela é muito utilizada Por mim Eu uso ela Pra fazer maquiagem Na minha mãe Na minha tia E em todo mundo Eu uso essa paletinha Pra usar Pra fazer as maquiagens Então é essa daqui Ela nem tem Ela é da Tango E assim Eu uso muito Porque tem preto Tem cinza Tem o Tem o marrom Tem esse dourado Tem até esse verdinho Que eu uso bastante Gente Então ela é minha queridinha Ela tá até quebradinha Aqui Coitado Mas ela é a minha queridinha Eu pretendo sim Comprar outras paletas Porque eu fiquei com muita vergonha De responder essa paleta Isso me mostrou Que eu tenho que comprar paleta Poxa vida E Eu vou mostrar pra vocês Quando eu comprar E quem sabe Eu não respondo Essa tag de novo Mas Eu tenho certeza Que mesmo que eu compre Essa vai ser Minha queridinha Porque eu gosto muito Das sombras que tem nela Principalmente o preto Fixa muito bem E Tem uns brilhinhos Que eu gosto bastante Então essa pra mim É a minha queridinha preferida Bom Bia Eu me livrei Dessa enrascada Obrigada por ter me marcado Na tag Amiga Meninas Eu vou marcar Três amigas blogueiras Pra responder essa tag A primeira delas Vai ser minha amiga Thais Calvalcante Do Diário da Tá Eu quero que você responda Amiga Pega aí Essa pra você A segunda blogueira Eu vou escolher A Ana Do Apenas Ana Ela não faz muito vídeo Ela quer dizer Ela está devendo vídeo pra nós Mas eu vou falar Pra ela fazer E a terceira blogueira Que eu vou marcar Vai ser a Catarina Carriço Do Nada Perfeita É isso Espero que vocês gravem Meninas Eu vou deixar o canal De todo mundo Aqui embaixo Eu espero que vocês Tenham gostado Tá Não me zoem Nos comentários Se você gostou Do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Pra receber todas as novidades Que vem por aí Um beijo Tchau